o salve galera beleza barcelona era como é do vídeo hoje eu trago para vocês um tutorial aqui de como instalar uniformes kits né no caso no pé 16 galera porque acontece eu sei que vocês muito estão reclamando eu também não fiquei satisfeito muitos uniformes estão sem a licença muitos mesmo né eu tava vendo que na América do Sul único é o Brasil cara isso eu nunca tinha visto mas é eles tiveram a decência cara eu achei isso muito legal né sim a cara ter que usar pirataria enfim um monte de coisa que o pessoal usava antes nós mesmos podemos inserir os uniformes e atualizá-los então a gente não é obrigado a ficar com uma camisa até o final por exemplo vou estar jogando pé de 18 eu posso continuar jogando pé de 16 com o uniforme da camisa da camisa que estiver rolando em 2018 que eu posso editar essa camisa então isso é uma coisa muito legal essa ferramenta que eles liberaram para gente e eu vou mostrar para vocês como é que funciona no playstation 4 muito fácil galera primeiramente vocês precisam ter um pendrive beleza um pendrive e formatar esse pendrive no seu pc né formate profete 32 cara primeira coisa clássica depois disso aqui essa página que eu tô aqui abri para vocês tem um link né que eu vou deixar na descrição do vídeo nesse link vocês vão poder fazer o download dos arquivos né kit pés 16.rar esse é o arquivo vocês fazendo hoje vocês abram ele com uma ferramenta de extração pode ser o inra né que eu acho que todo mundo usa extrair o arquivo galera vai abrir essa pasta aqui é essa mesmo kit pés 2016 como funciona é muito fácil galera aqui vocês podem ver que tem vários países argentina xílio espanha frança kits seleções e tal como funciona eu vou clicar aqui argentina vai ter diversos times do campeonato argentino beleza dentro da pasta vai ter o escudo do time tá que vocês podem colocar o escudo original lá no lugar do que o escudo genérico e tem vários uniformes além do técnico também vocês podem colocar o técnico é isso rola para todos os campeonatos beleza o campeonato espanhol aqui ó emblemas do campeonato espanhol copa do rei super copa espanha tá vai ser atualizado esse 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 kits vão ser atualizado o pessoal faz muito eu fazia antigamente não é difícil de fazer mas dá um trabalho entendeu fazer para outros jogos e é muito legal porque você pode viver atualizando o seu jogo além de poder colocar o uniforme que você quiser cara tem normalmente são de 2 a 3 uniforme por time você pode botar mais não que vai dar para botar lá no momento 3 ou mais de 3 botar 6 para escolher não não é isso mas vocês podem antes de começar a partida inserir o kit que vocês quiserem tipo quero vamos dar um exemplo aqui vou entrar aqui na kit seleções vou mostrar aqui da seleção brasileira que america aqui ó brasil aqui tem dois kits podem ver ó tem o customizado e o normal olha é o normal no caso né ele usa camisa amarela com calção azul beleza você pode jogar camisa amarela com calção branco e a meia azul ou camisa branca camisa amarela com calção branco e meia meia branca então tem diversos uniforme galera é muito bacana você pode atualizar o jogo cara e essa ferramenta é demais e são diversos times mas beleza falei para vocês aqui está o kit que vocês vão fazer o download simples logo após disso galera vocês vão no seu pendrive né lá no seu pendrive formatado para 32 e criar uma pasta essa pasta tem que se chamar o ipes como está escrito aqui ó com maiúsculo w e p e s tudo com maiúsculo logo depois de vocês é criarem essa pasta vocês podem colar né ou recortar copiar faça o que você quiser a pasta do pés kit 16 certo galera vocês colar eu aconselho eu aconselho que colhem não colhem muitas coisas misturadas porque se colarem muita coisa tudo junto vai ter muito uniforme vocês procurar e vai dar dor de cabeça o que eu aconselho é façam de dois em dois por exemplo eu vou fazer é o brasil e argentina então volta aqui brasil e argentina vou lá coloco depois eu apago da pasta calma aí vou explicar vocês colher no meu pendrive brasil e argentina tirei do meu pendrive botei botei no pc 4 entro no jogo vou mostrar como é que funciona e de lá eu escolho brasil e argentina coloquei atualizei meus uniformes tiro o pendrive deleto o brasil e argentina do meu pendrive e coloco outros times para não ficar tudo misturado e dar trabalho demais eu prefiro assim como aqui por exemplo aqui eu botei américa e tem uruguai e argentina tá eu já coloquei os uniformes lá já tá com os uniformes lá então galera agora a gente vai para o jogo e vou mostrar para vocês como é que insere beleza então vamos lá certo galera tendo colocado o pendrive no console iremos aqui em editar no próprio jogo né o playstation 4 vamos abrir aqui vamos abrir beleza vamos aqui em gestão de dados certo galera importar imagens vamos entrar aqui tem ó de os dados de uma pasta do seu pendrive que tiverem o ipad no nome serão importados aqui os copian beleza então é o seguinte a gente vai aqui a gente vai aqui a gente vai aqui a gente vai aqui a gente tem uniformes emblemas de times emblemas de competição e foto de técnico a gente vai em uniforme galera vamos importar uniformes no momento aqui tá o pendrive e aqui galera vocês podem ver ó sem importar todas as imagens nós vamos embaixo importar imagens selecionadas e aqui podem ver que eu tenho já alguns kits para poder instalar beleza beleza eu vou instalar aqui o kit da seleção da colômbia então vou escolher aqui os uniformes da seleção da colômbia aqui aqui tem outro só confirmar tá vendo que se a gente misturar muita coisa a gente fica meio perdido então vou botar os primeiros uniformes aqui que eu misturei com seleção do portugal que também ia botar aqui tem mais a colômbia ó a gente vai selecionando isso aqui é portugal colômbia portugal colômbia 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 beleza a gente selecionou a gente vai dar ok agora tá importando os dados galera vai importar os dados do pendrive para o jogo não me pergunte como fazem esses uniformes eu não sei fazer nem tentei vou procurar depois saber como é que o pessoal tá fazendo e outras fontes para poder fazer download também mas eu encontrei essa fonte e achei bem interessante bem com boa qualidade vamos aqui para times galera e aqui vamos dar para seleção da colômbia a gente vai fazer isso com todos os times que a gente quiser atualizar galera não só os times como os símbolos por exemplo os símbolos dos torneios aqui a gente pode botar o símbolo da liga inglesa a gente pode botar o nome do o escudo do time por exemplo do Manchester do Arsenal enfim a gente vai lá para colômbia e aqui nós temos uniformes podem ver que tem técnico e uniforme técnico a gente for botar depois imagem do técnico beleza mas agora a gente vai fazer uniforme técnico é o mesmo esquema primeiro jogador de linha camisa titular reparem que ela vem assim galera muito séria a gente vai entrar aqui primeiro jogador de linha a gente vai em estampas tá e a gente vai em não 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 calma calma não estampas não é colar imagem colar imagem aqui a gente tem ó algumas salvadas né podem reparar aqui tá vendo tem duro guarda gente que eu tinha colocado e aqui a gente vai para colômbia na colômbia a gente vai colocar a titular é amarela né então a gente vai fazer a gente vai botar vamos botar essa aqui mesmo olha lá apertei x em cima foi galera essa é a camisa da colômbia precisa de ter alguma coisa às vezes precisa por exemplo o número né às vezes não tá com a cor certa às vezes o número do calção não vai então mas isso é fácil de fazer só você vir aqui em calção não calma aí calma aí que isso aqui faz um tempinho meias camisa não a gola às vezes dependendo do time precisar melhorar ó dá uma mexidinha estampas aqui em estampas número do calção então a gente vai tirar desligar tirei o calção se eu quiser botar o número bota aqui pra cá posso mudar a cor beleza os números originais oficiais da Adidas da Puma da Nike com certeza o pessoal ainda vai fazer vai liberar isso aí é certo se comer uma coisa nova tá começando pelos uniformes que é um grande avanço cara a gente poder licenciar um jogo inteiro e atualizar do jeito que a gente quer beleza galera vamos lá primeiro vamos fazer uma brincadeira vamos pro segundo segundo uniforme né então a gente vai lá encolar a imagem a gente vai encolar a imagem e vamos escolher o segundo uniforme aqui beleza aqui eu botei do Portugal oba ó segundo uniforme agora vai vocês podem ver né calção azul blusa azul calção branco acho que tem aqui alternativa deixa eu ver se eu acho por aqui acho que tem por aqui se não me engano é esse ó que legal galera a gente pode usar de forma que a gente quiser cara de forma que a gente quiser aí depois é só aditar alguns detalhes como o número né a fonte do número fonte do 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 é que em estampas né é por exemplo fonte do número ó pode mudar aqui beleza beleza que tem todos os números pode mudar pode mudar a cor é isso galera do goleiro a mesma coisa a gente vai lá vai no primeiro goleiro e coloca eu já tenho alguns times aqui já editados como vocês podem ver da Argentina pode me reparar aqui ó uniforme editado ó que legal completamente editado segundo uniforme também então galera é muito simples e muito fácil e é isso espero que vocês tenham gostado a partir dos meus próximos vídeos vocês vão ver todos os jogos com os uniformes originais galera acabou aquela coisa sem graça de ter não ter os uniformes atualizados a gente tem como fazer e é muito fácil então não tem caô galera é só ter um pendrive formatar o pendrive passar o pra pro link que eu passei pra vocês aí passar os arquivos e serem felizes então galera aquele abraço espero que vocês tenham gostado espero que eu tenha ajudado principalmente quem gostou daquela curtida aquela comentada se quiser falar sobre o como funciona se tiver alguma dúvida e se possivelmente puder me ajudar eu ficaria muito grato em compartilhar o vídeo divulgar muito obrigado galera até o próximo vídeo valeu é nóis fui